Hoje a gente vai falar sobre a conexão entre o corpo e a mente, e principalmente como as emoções positivas e até a felicidade podem trazer mais saúde pra você. Isso mesmo que você ouviu, a ciência já está comprovando esse tipo de coisa. Vou trazer algumas pesquisas hoje aqui. E só pra lembrar da felicidade, recentemente a gente comemorou o Dia Internacional da Felicidade, que é homenagem ao país Butão, que é conhecido como o país da felicidade, onde eu já estive alguns anos atrás fazendo retiros e pesquisas. E a felicidade não é apenas um estado de espírito, mas um conjunto de elementos básicos que incluem os pensamentos positivos, a elevação do ânimo e do otimismo e também a compreensão consciente de que o autoconhecimento e o autocuidado são essenciais para trazer equilíbrio mental e qualidade de vida. Mas como é que isso funciona na nossa mente e como isso funciona para melhorar o nosso sistema imunológico? E o que você e eu podemos fazer no nosso dia a dia, de forma prática, para manter essas emoções sempre lá no positivo e o nosso sistema imunológico operando de forma perfeita. Vamos dar uma olhada? Olá, seja bem-vindo aqui a MindStation. Se você é novo ou nova nesse canal, saiba que aqui a gente fala sobre a sua mente na prática. É isso mesmo. Eu sou Charles Bettito, especialista no treinamento da mente e eu já falo para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, Se isso te atrai, já considere deixar o seu like, se inscrever no canal, ative as notificações para receber os vídeos que a gente faz com muito carinho para você e comente se você tiver alguma dúvida, quiser falar qualquer coisa, a gente adora responder comentário. Mas vamos direto aqui ao ponto. Vou trazer aqui um estudo do Daniel Anthony, que ele é especialista em Neurologia e professor da disciplina de Neuropatologia Experimental da Universidade de Oxford. Universidade que é novinha, né? Tem acho que 900 anos de idade. Ele deu uma entrevista à BBC falando sobre a relação entre as respostas imunes do corpo e o cérebro humano. Segundo o que ele diz, é comprovado que o cérebro e os estados emocionais psicológicos influenciam a resposta imune do nosso sistema imunológico. Além dele, existe uma pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Israel, em Haifa, chamado Technium, de uma estudante de doutorado cujo nome é Hedva Hayek. Acho que eu estou pronunciando correto, se eu não tiver mil perdões. Mas ela começou, por meio da pesquisa dela, a estimular áreas do cérebro que estão relacionadas às emoções positivas e ver como esses estímulos ajudavam a curar doenças cardíacas. Então ela tinha um trabalho dessa pesquisa no cérebro junto com cardiologistas. E começou a ter resultados muito positivos. Então a gente pode dizer que compreender um pouco mais sobre psicologia, a forma com que a gente pensa e a relação disso com a nossa saúde, em especial o nosso sistema imunológico, pode trazer uma série de benefícios pra gente no futuro. E óbvio, se você parar pra pensar um pouco sobre a sua vida, as suas experiências, você vai ver que há uma conexão muito próxima entre as nossas emoções, nosso estado emocional e a nossa saúde. Muitas pessoas que eu conheço que sofreram ou sofrem de estresse, ansiedade. E também o burnout, que hoje foi categorizado pela OMS como uma doença ocupacional, em especial porque a gente não conseguiu resolver o estresse crônico que vem do trabalho. Essas pessoas, elas podem chegar a ter problemas sérios de saúde simplesmente pelo estado emocional que elas estão. Eu quero lembrar você que estresse e ansiedade não são ruins. O excesso sim pode ser ruim, mas esses mecanismos, eles são naturais do nosso cérebro e nos ajudam a sobreviver. O estresse como mecanismo, obviamente, você está correndo perigo de vida ou algo do gênero. O seu corpo é otimizado pra que você possa resolver aquele problema. Assim como a ansiedade, ela leva você a traçar vários cenários de um futuro de curto prazo pra você resolver aquele problema que está gerando ansiedade. Geralmente, quando a gente resolve aquilo, tendemos a voltar ao estado natural, voltar ao estado normal. Então, nada disso é ruim. O problema é o excesso, que pode levar a gente a ter sérios problemas. Segundo um artigo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o estresse está relacionado a mudanças nos números de linfócitos presentes na corrente sanguínea. Trata-se daquelas células que fazem parte do nosso sistema imunológico e nos defendem das bactérias, dos vírus e tudo mais. E a gente acabou entendendo mais a respeito disso, por conta do que aconteceu nos últimos anos, não é mesmo? Pesquisa tem de monte, já citei algumas. Fiz um artigo recentemente com um pouco desse conteúdo aqui, está lá no LinkedIn ou também no blog do site. Eu vou deixar aqui na descrição pra você. E se quiser saber mais, está lá o nome dos cientistas, das pesquisas e etc. Mas aqui nós vamos falar do que a gente pode fazer para, no dia a dia, gerar uma emoção mais positiva, hábitos mais saudáveis, que vão ajudar o nosso sistema imunológico a ficar lá pra cima. Está a fim de saber? Número 1, um dos melhores, tá? O Mindfulness, uma meditação que eu falo tanto aqui no canal. Eu tenho vários vídeos, até com áudios. Pra você que quer começar a meditar, tem muita coisa. Tem uma playlist de mais de 30 áudios ali, feitos pra você. E, na verdade, essas práticas já são comprovadas, que diminuem o estresse. E uma recente pesquisa saiu dizendo que a prática constante do Mindfulness, ou da meditação de atenção plena, ela vale como se fosse um remédio mesmo. Uma pílula, isso é uma comparação, pra diminuir a ansiedade e o estresse. Se a gente sente que está estressado e ansioso, e esse tipo de prática reduz essa ansiedade, esse estresse, que afetam diretamente o nosso sistema imunológico, logo, isso ajuda você a ter mais saúde. Não sabe como começar a praticar? Dá uma olhada nos vídeos aqui, tem um monte de vídeo legal só pra isso. Então, pratique! O segundo ponto é a prática regular de exercícios físicos. Já está mais que comprovado também que existe uma relação direta entre os exercícios físicos. Você não precisa ficar o dia inteiro praticando, no máximo até uma hora, mas eu diria meia hora, uma hora. E exercícios que tenham um certo grau de intensidade, se você pode. Alguns deles são conhecidos como HIIT, High Intensity Interval Training. Esse tipo de coisa ajuda a gente a ativar uma série de sistemas do nosso corpo, e também da nossa mente, que vai nos trazer mais saúde. Além disso, o exercício também ajuda a gente a reduzir o estresse, melhorar o nosso humor, e é muito bom. Então, se você ainda não tem uma prática regular, considere isso, porque vai te ajudar. Terceiro ponto. Eu nem vou ficar muito aqui, mas a alimentação saudável, ela é muito importante, em especial se você puder evitar sódio, açúcar, alimento ultra processado, com muita gordura, porque esse tipo de coisa traz uma série de doenças aí. Então é importante você se atentar à alimentação. E em especial para quem quer ser mais produtivo ou produtiva, eu sempre digo que se você ir atrás de comer ou se alimentar com carboidratos mais complexos, diminuir o açúcar bastante e tudo mais, isso vai te ajudar a manter um nível de energia constante para o seu cérebro. O que ele não pode é receber um pico, são açúcar, um monte de carboidratos simples, são farinha branca no geral, que é muito rápido de processar, vira energia na hora, ele recebe um pico alto e logo cai. Esse tipo de situação para a nossa mente é muito ruim. Então se você conseguir manter um nível constante de energia chegando no teu cérebro, vai te ajudar a ser mais produtivo ou produtivo. Então pensa nisso. Quarto ponto aqui, eu falo bastante também nesse canal, que é o sono. E a qualidade do sono está diretamente ligada ao seu sistema imunológico, ao bom funcionamento dele. Então durma ou procure ir atrás de dormir bem. Se você não dorme também, eu vou deixar aqui alguns cards com vídeos que eu fiz para ajudar não só as pessoas que precisam da higiene do sono, que são algumas práticas simples para te ajudar a pegar mais no sono, dormir melhor e etc. Mas também para aquelas pessoas que têm sonha crônica, que a higiene do sono já não funciona mais. Eu sempre falei isso aqui no canal. Higiene do sono, para quem tem sonha crônica, esquece. Aí você tem que reensinar a sua mente a dormir. Tem umas coisas que as pessoas que têm sonha crônica fazem e que elas aprenderam. Você não nasceu assim, se você tem sonha crônica. Então dá uma olhada nos vídeos aqui para te ajudar. E por último, eu quero citar aqui uma pesquisa que foi realizada na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, publicada em 2020. Ela aponta que dormir menos de 6 horas pode prejudicar a proteção do corpo contra infecções bacterianas, indicando uma associação entre privação de sono e diminuição significativa de células NK, componentes importantes do seu sistema imunológico. Bora dormir melhor! Quinto ponto, as nossas conexões sociais. Existe uma relação direta entre bons relacionamentos, conexão social, inclusive até o toque físico, com a nossa saúde e o nosso sistema imunológico. Estudos mostram que pessoas com laços sociais fortes tendem a ter um sistema imunológico mais robusto e uma melhor saúde geral. Isso ocorre porque o apoio social pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a resiliência em momentos difíceis. Cultivar laços com pessoas próximas, como parentes ou amigos que são como família, é como dar um verdadeiro presente para o seu cérebro. E para chegar a essa conclusão, eles fizeram essa pesquisa com mais de 13 mil pessoas de 122 países diferentes. Portanto, invista em relacionamentos, participe de grupos. E por fim, aqui, o poder da gratidão e do pensamento positivo. O pensamento positivo que já foi muito mal entendido no mundo afora. Acho que tudo é positividade tóxica agora, inventaram esse termo. E tudo bem, é mesmo chato, né? A pessoa ficar falando que tudo está bom mesmo quando está ruim, não está vendo a realidade direito. Mas, na verdade, você ter um pensamento positivo e olhar para as oportunidades, olhar para aquilo que tem, não o que falta, faz com que a gente ative essas áreas do cérebro. E, naturalmente, o nosso sistema imunológico vai melhorar. Recentemente, ao fazer alguns cursos e formações em hipnose, que é uma teoria bem legal, dentre outras coisas que eu faço, eu descobri uma técnica chamada compounding, ou seja, um empilhamento de pensamentos positivos, de boas sugestões, de coisas que você pode fazer para alguém, por exemplo, e isso vai levando você a um estado emocional de muita produtividade, de muita positividade. Um estado emocional mais criativo, um estado emocional onde você consegue ter mais possibilidades e é muito melhor para a gente viver assim do que só no negativo, certo? Então, lembre-se disso. Talvez o pensamento positivo para você possa te ajudar. Ajuda para mim demais. Eu hoje me policio bastante para toda vez que eu vou fazer um comentário negativo ou algo do gênero, hum, será que isso é real? Será que realmente esse pensamento vai ajudar a outra pessoa ou vai me ajudar? Ah, se não vai ajudar, eu paro ele na hora. Para e volta. Então, se você quer, inclusive, práticas para te ajudar com isso, tem um monte de meditação aqui, eu vou deixar a playlist também aqui na descrição e lá você vai ver que tem coisas que são bem legais aí, viu? Claro, existem outras práticas além dessas, mas aqui estão as principais. Gostou? Acha que você pode começar a fazer alguma delas aqui? Tem alguma dessas que está faltando na sua vida e que você acha que pode melhorar? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ouvir o que você tem a dizer e, de repente, a gente pode trazer algum conteúdo específico para isso que você está trazendo. para a gente aqui, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e também faz comentários se precisar. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.